Aqui, obrigada. Bom, então, professor, então, aqui estamos dois programas de pós-graduação, programas de pós-graduação em Ciências e Biotecnologia, o PPBI, né, e o programa de pós-graduação em Microbiologia e Parastrologia Aplicátil. Bom, pessoal, então, eu vou apresentar o professor Cláudio, eu vou ter que fazer um resuminho do currículo dele, que é muito extenso, né, mas... Tá certo. Bom, então, o professor Cláudio Tadeu, ele possui graduação em Medicina e mestrado e doutorado pela Université Pierre Paris-Couris, de Paris, é pesquisador titular no Instituto Oswaldo Cruz, no Fiocruz, onde chefiou o Departamento de Imunologia e o Departamento de Ensino, e é chefe do Laboratório de Pesquisa em Malária, que também coordena na Fiocruz, né, e é um laboratório de referência junto à Secretaria de Vigilância e Saúde e Ministério da Saúde. Professor Cláudio é membro titular das Academias Nacional e Fluminense de Medicina e Fluminense de Letras e membro correspondente da Academia Nacional de Medicina na França, é cientista do nosso Departamento de Medicina e Fluminense de Produtividade do CNPq, nível 1b, doutor honoris de caso da Universidade Nova de Lisboa, recebeu medalhas, né, que só para exemplificar a medalha da Sociedade França de Patologia Exotique, além de outras diversas, né, então vou resumir um pouquinho, tem mais de 200 artigos publicados em periódicos relevantes, tá, então muito obrigada, professor, pela presença, pelo seu tempinho aí com a gente nessa manhã. Como a gente falou, o senhor tem mais ou menos uma hora para palestra e depois será mais ou menos uma hora de perguntas e respostas, mas fique à vontade se quiser falar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? E novamente, então, eu vou pedir só para que todos desliguem a câmera, tá, tô vendo aqui gente com câmera aberta, é, para que seja possível aparecer a imagem, né, da Jaqueline, da intérprete e do palestrante, tá, muito obrigada, fica à vontade, professor, quando quiser. Bom, eu acho que já está compartilhando a fala, não tá, o slide? Tá sim, tá sim. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao programa, ao convite do Ricardo, que é um parceiro de longa data, a Joana, a Universidade Federal Firmense, uma universidade, eu tenho estado, parece todos nós, né, temos estados muito sensíveis ao fato de que existem patrimônios nacionais que a gente, que alguns outros gestores e políticos têm esquecido, né, e a UF, sem dúvida, é uma delas, como acho que a Fiocruz é outra, a UFRJ é outra, então é um muito grande prazer estar aqui, deixa eu fechar a porta. Tá aqui compartilhando essas reflexões com vocês. Eu vou botar aqui, então, um cronômetrozinho, pronto, e tentar me ater a essa hora que vocês estão lutando. Eu gosto muito de citar o Oscar Carvalho, que diz assim, eu posso resistir a tudo, menos as tentações. Então, eu acho que não vou resistir muito a de falar muito rapidamente, porque eu, essa, essa, esse slide diz respeito a um artigo que eu compartilhei aí com vocês, aliás, a pós-graduação compartilhou com vocês, é, só pra dizer que essa fala, assim, tere numa ideia que a gente teve de que há espaço, há uma lacuna pra uma neuroimunologia que a gente chamaria de neuroimunologia cognitiva. É, e eu não vou gastar tempo pra dizer que essa, essa, essa ideia de neuroimunologia nasceu em 1936 com um canadense de origem austro-húngaro, que é o Hans Sely, que mostrou que é um efeito que ele chamou de síndrome de adaptação geral, que era descrito em animais de suplementação, que eram submetidos a condições físicas e mentais extremas, né, e era traduzido pelo aumento do volume, pelo aumento do volume de glândulas supra-renais e atrofia tímica de linfonodos. Então, na verdade, é uma primeira caracterização do efeito do estresse na resposta imune. Então, todo mundo sabe que existe um efeito do sistema nervoso no sistema imune e por isso que a gente sabe que as vovós morrem, geralmente, logo depois que os vovôs morrem, né. O estresse é bastante nefasto pra resposta imune, é um fator de imunossupressão flagrante. Existem vários outros trabalhos, eu não vou falar isso, eu sugiro que vocês leiam esse trabalhinho, porque ele é muito curtinho, mas ele aponta os marcos para aquilo que a gente estabelece como bases para a conceituação das neuroimunologias, né, a presença de receptores de neuropeptídeos e nifócitos, a presença de receptores para citocinas e neurônios, enfim, todo um conjunto de evidências de que esses sistemas interagem fortemente. Mas parece que não está tão claro que o sistema imune influenciaria o sistema nervoso, né. Na verdade, quando a gente pensou isso, e isso está mais ou menos bem descrito, eu vou falar depois num livro que eu lancei com um ex-aluno, que chegou no nosso laboratório em unidade de 14 anos, é um programa que se chama de vocação científica. Na verdade, o sistema imune parece muito com o sistema nervoso, ou pode ser considerado que ele parece com o sistema nervoso, porque além de interagir com ele, eles têm prerrogativas, características muito semelhantes, na medida em que eles podem ser classificados como sistemas cognitivos, né, porque são sistemas que se baseiam ou baseiam as suas ações nas funções de conhecer e reconhecer, de conhecimento e reconhecimento. Não que isso sejam finalidades desses sistemas, mas da forma que eles estão estruturados, eles operam reconhecendo a si mesmo e o meio ambiente, o meio no qual eles estão, tanto sob o ponto de vista imunológico quanto nervoso, mas eles baseiam essas ações de conhecimento e reconhecimento em duas propriedades que são específicas deles, né, que são a especificidade e a memória. Todos os dois são dotados dessas duas prerrogativas, que dão a ele características muito particulares. Especificidades, na verdade, qualquer sistema enzimático tem, né, e eles têm não só especificidade, como uma regulação fina, muito sofisticada, sistemas cardiovasculares, respiratórios, renais, tem hematopoieticos, tem uma regulação bastante delicada e sofisticada, mas eles falham em ter esse segundo atributo, que é o atributo de memória. Então, esses dois sistemas, essas duas características dão a esses sistemas características únicas, né. Tem uma exceção, tem outra, recentemente foi publicado em uma revista de grande prestígio, não me lembro se a Nature, na Science, que a cicatrização era acelerada na medida em que houvesse uma experiência semelhante. Então, isso poderia estar, ser expresso como uma virtude num terceiro sistema, que era o sistema de celular na derme, mas, enfim, é uma característica que pode ser classificada como exceção mais do que regra e confirmaria, portanto, essa regra da especificidade e da memória como características ímpares desses dois sistemas cognitivos. Além da memória e da especificidade, os sistemas imunonervosos têm uma outra característica muito interessante, é que eles, na verdade, constroem a sua estrutura através da construção de novas conexões celulares, sinapses ou conexões interlinfocitárias no sistema imune, na medida em que vivenciam experiências. E isso faz com que esses sistemas, além de serem cognitivos, sejam, possam ser classificados como sistemas plásticos. Então, a gente conhece bastante a plasticidade do sistema nervoso, dá menos atenção para o sistema imune, mas a verdade é que depois que você opera, vivencia uma experiência, qualquer que seja ela, a visão de uma mulher bonita ou respirar um pólen que a gente não tenha respirado ainda, os sistemas conectam, se conectam e se estruturam, e isso é perceptível, inclusive, através de estudos de interatividade linfocitária no sistema imune, ou mesmo de magiamento de função cerebral no sistema nervoso, de forma nova. De tal maneira que o Marcelo Barsinski, que na verdade foi o autor do prefácio do nosso livro, é um imunologista conhecido no Brasil, o Marcelo disse que essas características, então, dariam aos seres, aos organismos, a característica de clonável, eu posso clonar, teoricamente, um Ricardo Machado e fazer um igualzinho, mas eu não posso clonar, então ele é um organismo clonável, mas ele não é um ser clonável, na medida em que mesmo um indivíduo com as mesmas características genéticas do Ricardo Machado, igualzinho, como se fosse um irmão genético, gêmeo, univitelino, não seria igual a ele na medida em que tivessem vivências diferentes. Isso é muito interessante, porque nós não somos, então, seres clonáveis. Eu também quero falar aqui, e está nesse capítulo 3 desse livro, que a gente gostou muito de escrever e estudou bastante, que fala de as imagens que temos do mundo, nos dois sistemas, esses dois sistemas também operam com imagens, e essas imagens são de duas naturezas, imagens que a gente pode chamar de complementares, na medida em que eu tenho um ligante e um receptor, eu não posso fazer um gesto que vocês não estão me vendo, mas imagina uma mão fechada e a outra mão aberta, acolhendo essa mão fechada, se encaixando perfeitamente nela, eu tenho a imagem de um ligante e um receptor, então essas duas imagens seriam complementares, do mesmo jeito que uma mão e uma luva são imagens complementares, ou que um pé e uma pegada na areia, ou o Iron Cohen, que é um imunologista famoso e muito brilhante, escreveu um livro que se chama Tendin Adams Garland, Zelando o Jardim de Adão. É bem antiguinho, mas é muito lindo, ele era filósofo antes de ser pediatra, antes de ser imunologista, e ele escreveu um livro primoroso, tem um capítulo sobre cognição, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já li. E ele diz que, por exemplo, a faca e a ferida que ela produz também são imagens complementares. Então essas imagens existem no sistema imune e existem no sistema nervoso, porque correspondem a ligantes e receptores. Mas tem um outro tipo de imagem que é muito interessante também, que são as imagens que a gente chama de imagens internas. As imagens internas são muito conhecidas no sistema imune, porque foram propostas por um dinamarquês chamado Nils Yern, que foi prêmio Nobel nos anos 80, eu acho, porque propôs não só uma teoria muito com pequenas modificações, é a teoria aceita hoje para a geração do repertório imunológico. depois do Burnett, que também ganhou o prêmio Nobel. Mas o Yern propôs uma coisa chamada rede idiotípica, que alguns de vocês, ou muitos de vocês já ouviram falar, que é uma rede segundo a qual, é uma teoria que está demonstrada sobre muitos pontos de vista, mas a gente tem menos certeza que ela funcione como a gente gostaria. mas o sistema imune, portanto, estaria também no próprio sistema imune de receptores e ligantes, ou seja, antígeno e anticorpo, antígeno e receptor de célula T, ele também estaria reconhecido por ele mesmo. Então, um anticorpo contra, eu sempre brincava nas minhas aulas de imunologia, que um anticorpo contra a batata frita também é reconhecido ou reconhece um anticorpo anti-anticorpo anti-batata frita. De certa forma, que alguns anticorpos são parecidos com a batata frita. Estou brincando com a batata frita? Considere um epitopo da anatoxina tetânica. Então, a anatoxina tetânica é reconhecida por um anticorpo, um epitopo da anatoxina tetânica é reconhecido por um anticorpo anti-anatoxina tetânica. E esse anticorpo anti-anatoxina tetânica também é reconhecido por vários anticorpos e alguns ou algum deles simula a batata frita ou a anatoxina tetânica de tal forma que impede, é por isso que eu sei que ele é a imagem interna da anatoxina tetânica, ele impede que o anticorpo anti-anatoxina tetânica se ligue com a anatoxina tetânica. Entenderam? Então, vamos dizer que a anatoxina tetânica é o antígeno, o anticorpo anti-anatoxina tetânica é o anticorpo 1, e entre os anticorpos que o anticorpo 1 gera quando é produzido, ou produzido em grande quantidade, existe um anticorpo, que vou chamar de anticorpo 2, que pode ser 2α ou 2β, se ele for 2α, ele impede a ligação do anticorpo com o antígeno. Então, em última instância, nós temos no nosso organismo imagem interna de todos os antígenos que nós reconhecemos. Isso é um conceito que nasceu com a imunologia. e, na verdade, a gente pensou, eu posso contar depois, se a gente tiver tempo nas perguntas, que a gente também tem imagens internas, não só de objetos do mundo real, entre os quais eu posso considerar um micróbio como objeto do mundo real, mas eu tenho imagens internas das cadeiras, das pessoas, das faces e de vários objetos que eu tenho que reconhecer. Então, grosso modo, a gente, na verdade, nesse capítulo 3, descreve e discorre sobre um funcionamento desses sistemas baseado no reconhecimento de imagem interna. Eu reconheço aquilo que o meu sistema imune ou cognitivo está preparado para reconhecer. Então, ele tem algumas imagens internas que nasceriam com o indivíduo, a gente já sabe disso no sistema imune, e algumas outras imagens internas vão se desenvolvendo na medida em que o sistema imune vai amadurecendo e, da mesma forma, o sistema nervoso que se consolidaria com um enriquecimento de imagens internas na medida em que vivencia experiências. Então, a gente teria algumas poucas imagens internas, mas vai se aprimorando na medida em que vivencia reconhecimentos visuais. Vocês devem ter visto um filme ou lido a respeito, mas, por exemplo, existem cirurgias que deram a visão de novo a cegos que não viam há muitos e muitos e muitos e muitos anos ou que nunca tinham visto e geraram nesses indivíduos um muito profundo desconforto, inclusive mental, porque eles não estavam adaptados ou adequados ou preparados para reconhecer aquilo. Então, o sistema imune, o sistema nervoso e o sistema visual não é só a tradução luminosa e elétrica daquilo que a gente vê como estímulo visual luminoso. A gente precisa traduzir essa informação no cérebro e essa tradução repousa no repertório de imagens que a gente constrói vivenciando experimentos, experiências e visões. Então, discorri um pouquinho sobre isso para estimular vocês a lerem esse capítulo desse livro e ele também está descrito com menos detalhe nessa mesma revista que eu mandei para vocês. Eu posso mandar para a professora Joana esse também artigo que fala das imagens. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho dos dobramentos dessas reflexões. Já estou vendo que eu estou falando aqui demais e dizendo que eu outro dia achei quando fui preparar essa fala esse projeto aqui com dois subprojetos em 2005 que data de 15 anos esses dois projetos esse projeto Neurociências e Malária um que visava o estudo de aplicabilidade dos testes de comportamento aprendizado e memória como preditores do comprometimento cerebral no modelo experimental de malária murina. A malária murina pode ser modelo para a estudo da malária cerebral. E uma coisa que a gente percebe nesse modelo é que às vezes passam-se horas horas só entre o momento em que o animal tem os primeiros sintomas os primeiros sinais de comprometimento cerebral e a morte. Então, a gente queria saber se a gente conseguiria usando testes de comportamento predizer quando os animais iriam morrer. O segundo projeto era o projeto que visava justamente estudar o efeito potencial do estímulo imune no desempenho em testes comportamentais que era isso que eu falei com vocês que a gente tem menos dados atualmente. A gente, na verdade, começou o primeiro desses subprojetos com o Yuri que é esse jovem que chegou no laboratório com 14 anos e acabou escrevendo esse livro comigo e publicamos bastante artigos e um deles foi esse aqui que fala dos algoritmos. A gente acabou colocando o Guilherme Werneck que era um estatístico um epidemiologista estatístico muito brilhante que ajudou a dar um desenvolvimento para esse trabalho de tal forma que a gente conseguia predizer com 70, 80 ou 90% de chance de acerto a morte dos animais utilizando essa bateria. A gente não foi adiante mas acabou que utiliza até hoje vários dos testes essa bateria Xirpa que é uma bateria de testes comportamentais que alguns de vocês talvez tenham ouvido falar que foi desenvolvida pelos farmacologistas que queriam ver em animais de experimentação o efeito colateral o efeito adverso de medicações. Então era uma bateria muito potente muito poderosa que tem mais de 20 eu não sei se tem 30 testes ou quase isso de comportamento para ver qualquer nuance de comportamento que possa ser alterada pelos medicamentos que estão em testes. O segundo subprojeto era mais arriscado era esse que a gente queria ver o efeito potencial dos estímulos imunes no desenvolvimento de testes comportamentais a gente quando bolou isso não conhecia nem a literatura direito mas já tinha algumas evidências de que as funções cognitivas podem ser aprimoradas ou mesmo amadurecerem e elas são elas requerem a maturidade do sistema nervoso a gente pode reverter por exemplo o comprometimento cognitivo de animais que são congenitamente atímicos que tem déficits cognitivos a gente quando faz enriquecimento ambiental a gente tem um aumento de células ter CD8 inclusive de neurogênese no hipocampo a gente sabe hoje que linfos CD4 micróglias participam da manutenção dessa neurogênese estão associadas a aprendizado e a memória espacial no adulto então a gente tinha algumas poucas evidências quando a gente começou a trabalhar isso de que o aprendizado imune fosse importante na cognição nervosa e a gente sabe portanto que alguns processos como processos externos processos infecciosos a imunização ou a transferência de células imunes portanto são candidatos a afetar o comportamento de animais e foi isso que a gente visou por um lado com processos de imunização e por outro com estudo de processos infecciosos e um bom candidato era a malária porque não só a malária afeta hoje cerca de 230 milhões de indivíduos no planeta causa mais de 400 mil mortes é uma doença que interessa vários dos cientistas brasileiros entre os quais Ricardo Machado é um laboratório o nosso laboratório tem um interesse e expertise no tema há muitos anos e sobretudo a malária está associada a comprometimento neurocognitivo e isso não só na forma mais grave que ela pode ter tomar que é a malária cerebral como na malária dita não complicada a malária cerebral está aqui ela se pode se manifestar de muitas formas ela pode simular da insolação a epilepsia coma enfim e ter formas bastante mais brandas a gente sabe que existem sequelas cognitivas de malária cerebral em crianças com malária cerebral com déficit de aprendizado isso é muito importante portanto mas e a gente tem modelos que reproduzem isso no laboratório o mais tradicional o mais clássico deles é aquele representado pela infecção de plasmódio berguei anca no camundongo C57 Plex 6 esse é o modelo mais tradicional esse modelo infectado esse modelo de infecção gera mortalidade que pode ir de 60 a 100% em diferentes localidades do mundo ou laboratórios mas ela gera comprometimento como por déficit de memória comportamento ansioso enfim mas a gente por outro lado também percebeu que isso no Brasil foi estudado também pelos colegas de Manaus que crianças com episódios de malária não complicada também tem déficit cognitivo flagrantes e trabalhos bastante elegantes mostraram que aquelas crianças que tem malária quando comparadas numa mena escola aquelas que não tem desempenho escolar menor e aquelas que tem mais malária tem desempenho escolar pior do que aquelas que tem menos malária mas curiosamente por alguma razão os modelos tradicionais de malária não complicada que são representados pela infecção do camundongo esse que é susceptível a malária cerebral quando infectado pelo plasmódio berguê-anca se infectados por outro plasmódio ou camundongos não susceptíveis a malária cerebral infectados pelo plasmódio berguê-anca eles não desenvolvem malária cerebral e não desenvolvem esses déficits cognitivos então a gente achou que se a gente estava querendo estudar o efeito das modificações imunológicas geradas pelo processo artificial de imunização ou pelo processo natural de infecção era interessante que a gente usasse a malária não cerebral porque a gente não tinha um modelo disponível até então e a gente achava que isso seria uma vantagem experimental que a gente poderia desenvolver sobretudo tinha uma outra razão importante é que hoje a gente sabe que mais de 99% dos casos de malária no planeta são causados pelo plasmódio falcípro e só 1 a 2% deles evolui para a malária cerebral que ainda assim justifica a morte de 80% justifica perdão 80% dos óbitos por malária no mundo junto com a anemia é a forma mais grave e mais frequente de formas complicadas com êxito letal ainda que seja só 1 a 2% do total de casos de malária por plasmódio falcípro então isso quer dizer que na prática 98% dos casos de malária por plasmódio falcípro que é essa que pode matar são de malária não complicada e o indivíduo portanto não vai morrer e não só 98% dos casos de malária por plasmódio falcípro mas 97% mais ou menos dos casos de malária no mundo considerando todas as espécies correspondem a malária não complicada causada pelo plasmódio falcípro ou seja causada por um plasmódio que pode matar mas não vai causar a morte do indivíduo então a gente achava que era importante ter um modelo experimental que reproduzisse isso a forma mais frequente de malária no mundo que é essa da malária não complicada causada por um parasito que pode complicar e matar a gente só pôde abordar isso a partir de 2014 quando a Luciana que veio de Manaus desejosa de fazer doutorado no nosso laboratório para fazer o projeto a gente deu algumas opções para ela e ela escolheu esse projeto que eu disse ela era um projeto de risco mas eu disse olha como eu estou contando a história de mais pra frente mas na verdade quando eu contei para ela que a gente queria estudar o papel do estímulo imune na resposta nervosa eu disse a ela que era um projeto de alto risco mas que a gente colocaria a malária no pacote porque a gente já sabia que a malária causava déficit cognitivo mesmo na forma não cerebral e que a gente tinha portanto só o desafio de ter um modelo que pudesse reproduzir isso no laboratório com malária experimental então o nosso objetivo vocês já sabem é estudar o efeito de estímulos imunes no comportamento de animais e o que o desenho experimental era relativamente simples a gente tinha animais dessa raça vamos dizer assim C57 Black 6 que a gente infectava ou não com plasmódio berguerianca que é o vamos dizer que é o plasmódio que corresponde ao plasmódio falcípro eu estou fazendo uma uma um shortcut aqui horroroso ele evolucionariamente ele não parece nada com falcípro mas do seu ponto de vista clínico é um plasmódio que causa morte no camundongo do mesmo jeito que o falcípro causa no humano e ainda que com frequências muito diferentes você já sabe que raramente o plasmódio falcípro causa malária cerebral ao homem o plasmódio berguerianca causa muito frequentemente malária cerebral no camundongo infectado e entre os animais que eram infectados ou não tinha dois tipos um que era submetido a imunização e outro que não era submetido a imunização isso depois da gente fazer um período de tratamento dos animais por sete dias a gente esperava quatorze dias o Mals não está marcando aqui mas a gente esperava quatorze dias depois de tratar por sete dias os animais e então a gente passava a imunizar e vou contar para vocês com os objetivos específicos era avaliar o desempenho no modelo experimental murino de malária cerebral estudar o efeito na habilidade cognitiva em camundongos sadios quer dizer sem infecção e avaliar o efeito potencial da imunização sobre os possíveis déficits cognitivos e comportamentais após episódio de malária não complicada e avaliar a evolução dos danos cognitivos dos animais infectados a gente partiu do zero e não sabia o que ia usar como imunógenos então a gente fez um pool de imunógenos que a gente aqui muito grosseiramente ou didaticamente tenta classificar em respostas T1 ou T2 e a gente escolheu vacinas que eram usadas em humanos já tradicionalmente como a difteria tétano e a vacina contra a gripe a PFSP3 é uma vacina já autorizada para testes em humanos está em ensaios clínicos já mas é uma vacina experimental para malária ovoabomina é um alérgeno que induz uma resposta do tipo T2 e o LPS é um potente estimulador de linfócitos é uma é uma é uma toxina na verdade extraída de bactérias negativas e a gente também usou evidentemente o objetivo não é usar em humanos mas a gente também usou nesse pool por um lado e na resposta chamada de T1 isso aqui só para mostrar o cronograma dos experimentos muito rapidamente a gente causa uma infecção só de quatro dias e trata a partir do quarto dia isso porque a gente não quer que ele tenha comprometimento cerebral no quarto dia não há sequer barreira quebra da barreira anticefálica a gente trata por sete dias a gente dá um intervalo de mais duas semanas então a gente estimula os animais por 60 dias são duas a três doses do imunógeno com intervalo de 20 dias e 88 dias depois da infecção ou seja por volta de 70 e poucos dias depois 78 dias depois do animal ter sido considerado curado a gente faz a avaliação comportamental dos animais a gente também antes de começar a avaliação comportamental faz estudo de resposta imune a gente vai mostrar brevemente para vocês e aqui embaixo está mostrado do lado esquerdo quais são as vias de introdução dos diferentes imunógenos volume número de injeção etc muito rapidamente já que a gente está falando de resposta imune a gente está falando de imunização como o processo modulador da resposta nervosa e do comportamento era importante que a gente tivesse certeza ainda que seja intuitivo e evidentemente totalmente lógico que quando você introduz no organismo a toxina tetânica você tem uma resposta imunológica contra a toxina tetânica essa é a base do processo vacinal e é por isso que a gente usa um toxóide para vacinar contra a toxina e a resposta é que ou melhor a comprovação prática é que a gente tem feito milhões centenas de milhões possivelmente bilhões de doses dessa vacina nos humanos nas últimas décadas a gente operou do mesmo jeito com a vacina contra a influenza e vocês percebem que animais controles ou animais infectados em todos esses gráficos não tem anticorpos que eles passam a apresentar depois que eu uso o pool que utiliza esses imunógenos ou que eu uso a estratégia de imunização T1 ou T2 que inclui aquele imunógeno aqui também no último a gente vê o edema plantar gerado pelo pool e pelo conjunto de imunógenos T2 que contém ovoalgumina a gente também percebeu que a estimulação do sistema imune causa um aumento de histocinas na circulação periférica tanto para TNF interferon IL6 ou IL4 quer dizer nem sempre eles estavam presentes naquele conjunto de procedimentos pool ou T1 ou T2 e o único que sistematicamente gerava resposta quando utilizávamos a estratégia de imunização T2 é a IL10 que é uma citocina que reflete a manipulação ou a ativação a mobilização de células T regulatórias isso aqui também mostra as gates utilizadas os gates utilizados para estudar o número de células B número de células CD8 número de células CD4 e número de células regulatórias e a gente percebe que há uma modificação do padrão de resposta nos animais infectados e no caso das células regulatórias e no caso das células CD4 eu tenho um padrão de resposta pós-infecção que tende a voltar ao padrão dos animais controles depois da imunização ou seja imunizar os animais depois de terem infectado tende a gerar nele um padrão de resposta mais semelhante ao animal não infectado então vamos entrar aqui no que que a gente fez sob o ponto de vista de avaliação comportamental eu tava indo muito rápido e agora tô indo muito devagar e agora tô indo muito rápido vocês se tiverem necessidade preferirem me interromper a qualquer momento fiquem à vontade talvez seja mais fácil para vocês não perderem o fio da meada a partir de um determinado ponto esses são os tipos de teste que a gente fez tem um teste que chama campo aberto os animais são colocados num campo num aparatos que tem uma medida eu acho que de 50 centímetros de lado quadrado os animais podem se habituar nesse campo e eu posso voltar ao campo colocando os animais 24 horas depois e isso permite que por exemplo eu veja a locomotividade no primeiro dia me permite que eu veja a ansiedade também no primeiro dia e me permite que eu veja a memória de adaptação na medida em que quando eu coloco ele num campo aberto 24 horas depois num campo aberto onde ele já esteve a tendência vocês podem imaginar intuitivamente que assim seja é que ele explore menos esse campo porque essa área passa a ser menos novidade para ele do que no primeiro dia o reconhecimento de objeto também nesse mesmo aparatos nesse mesmo campo eu coloco no primeiro dia de treino dois objetos iguais são chamados objetos familiares um e dois e deixo eles explorarem e eu meço tanto que ele explora vendo tanto que ele encosta nesse objeto com o focinho ou com a patinha e 24 horas depois que eu deixei ele explorar por 10 minutos eu volto a colocar ele nesse campo só que eu substituí um dos objetos por um outro objeto que tem superfície rugosidade formato cor diferente e vejo o quanto que ele é atraído pelo objeto novo então um animal que está com a memória intacta tende a se lembrar do objeto familiar que a gente chama objeto familiar e explorar menos esse objeto familiar e gastar mais tempo explorando o objeto novo o labirinto em Y é um teste de memória também eu tenho um labirinto e eu deixo uma das portas ou uma das pontas um dos braços do labirinto fechado e depois no outro teste eu abro o teste do labirinto que estava fechado eu não vou falar muito disso porque eu não vou dar o resultado aqui para vocês e um outro teste que é muito usado é um teste padrão para a gente avaliar a ansiedade é o teste chamado de claro e escuro esse teste esse teste tem uma parte do aparatus que é fechada e escura e preta e uma outra que é branca e aberta essa parte branca e aberta ela é sob o ponto de vista atávico intuitivo para os animais uma parte mais exposta então é uma parte onde teoricamente os animais é uma parte que os animais evitariam com mais frequência porque é aquela na qual ele está supostamente exposto a predadores é uma parte aberta clara branca uma parte que ele se sente muito em exposição muito visível enquanto que numa fechada escurinha toda negra com a qual ele inclusive pela cor se mistura mais facilmente ele está mais protegido então eu posso medir o tempo que ele fica na parte clara para ver o quão ansioso é porque não só ele tem a tendência a não ir para a parte clara como essa tendência é cada vez maior quanto mais ansioso tiver o bichinho e também o número de transições entre o claro entre o escuro e o claro tende a diminuir se ele estiver mais ansioso esses testes são feitos uma câmara instalada no teto de um lugar que é um lugar silencioso com uma luz contínua no qual eu deixo o animal se ambientar por uma hora toda vez que eu tiro ele do infectório e essa câmara está acoplada a um programa que chamei N-Maze e essa câmara filma e registra o movimento dos animais e transforma esse movimento em números e eu posso então contabilizar número de transições distância percorrida tempo no centro do campo no centro do aparato tempo no campo claro etc então objetiva bastante essas avaliações que se fossem feitas só pela observação do observador humano seriam talvez mais subjetivos reparem então os resultados o primeiro resultado que eu posso mostrar para vocês é a análise da locomotividade no campo aberto o campo aberto eu coloco o animal e eu vejo o tanto que ele se locomove nesse 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 campo aberto sem comparar com dois dias nada disso eu posso perceber que repare aqui eu estou botando eu não estou conseguindo apontar com o mouse tem alguma coisa que é deixa eu ocultar aqui vamos voltar aqui continua compartilhando aqui continua compartilhando sim continua sim desculpa tá bom então agora eu vou poder apontar aqui com o mouse reparem isso aqui é o é o open field o campo aberto um e dois quer dizer que o intervalo de um dia para o outro eles percebem que todos os animais de fato tem um decréscimo de exploração refletida por uma diminuição da locomotividade ou do tempo no centro do campo aberto entre um dia e outro isso porque os animais tem uma boa memória de habituação e essa memória de habituação não parece ter sido afetada se o animal foi infectado nem se o animal foi imunizado ele tem um decréscimo de exploração mostrando que ele reconhece aquele campo como um campo onde ele já esteve e portanto acha que aquele campo é menos interessante para explorar tanto quanto ele explora no primeiro dia por outro lado apesar disso houve um decréscimo da locomotividade essa locomotividade diminuída mesmo no primeiro dia quando eu comparo animais do pool com animais infectados pode significar que animais imunizados tanto infectados quanto não infectados poderiam representar alguma indução de ansiedade como eu disse aqui o campo aberto me permite avaliar o tanto que os animais estão ansiosos a gente na verdade não conseguiu obter nem definir um padrão dessa diminuição de locomotividade e não concluiu com esses dados aqui que os animais estavam ansiosos ou estavam mais ansiosos depois da imunização e justificou até uma coisa bastante surpreendente que eu acho que não está mostrado aqui é que os animais como são muito imunizados eles têm um baço maior reparem que a gente deu até seis imunógenos nesses animais com dois meses de intervalo em três doses então o baço desses animais estava grande eu me pergunto a gente se perguntou se isso não poderia ter gerado esse déficit de locomotividade mas parece que não a gente quando viu os dados dos animais imunizados com estratégia chamada de T2 a gente também percebeu que existiria a gente também tinha perdão aumento do baço e a gente não viu esse déficit de locomotividade então a gente achou que não era por conta disso a gente não sabe explicar porque que houve essa diminuição de locomotividade que teoricamente eu estou só compartilhando com vocês isso que a gente não soube explicar teoricamente apontaria para algum grau de ansiedade mas reparem o que a gente observou aqui nesse teste esse teste é aquele que eu mostrei para você de reconhecimento de objetos vocês se lembram que no dia um eu deixo os animais se familiarizarem com dois objetos iguais aí deixo eles andarem por ali por 10 minutos tiro os animais dali e no dia seguinte eu boto de novo eles no mesmo campo aberto onde eu substituí um dos objetos familiares vocês se lembram que eram iguais botei um novo e aí eu vou avaliar o quanto que ele explorou o objeto novo então vocês reparem aqui nessa coluna de cima eu estou vendo só animais andando na seção treino e vocês percebem que mesmo que tem uma variação relativamente importante de animais não é sempre que os animais sabem neurociências e se comportam como deveria ser aqui por exemplo que bonitinho esse grupo em outros lugares eles variam muito de comportamento mas ainda assim essas diferenças não foram significativas por isso que não tem nenhuma barrinha mostrando aqui nenhum achado de diferença de significância estatística aqui por outro lado embaixo é a seção teste nessa seção teste eu diminui o tempo que ele explorou o animal perdão que ele explorou o objeto familiar do tempo que ele explorou o objeto novo ele sempre explora o objeto novo mais tempo então tudo isso aqui é representado no delta vocês representam que tem um delta para o animal controle um delta para o animal controle e esse delta parece que aumenta ou seja a diferença é maior ou seja ele de fato gasta proporcionalmente mais tempo explorando o novo ou seja menos tempo proporcionalmente explorando o antigo ou seja a memória dele é melhor se ele foi imunizado do que se ele é um animal normal então a imunização é o desempenho cognitivo em termos de memória de longa duração dos animais tanto no pool de imunógenos quanto nos imunógenos do tipo T2 mas não no tipo T1 reparem o tipo T1 que é classicamente aquele associado a uma resposta inflamatória não gera essa melhora de desempenho cognitivo de memória aqui está a mesma coisa mostrada só que animais infectados aqui tem duas informações importantes nesse aqui vocês estão vendo que a imunização de animais normais melhora o desempenho da memória desses animais e aqui mostrando que animais infectados tem uma piora da memória aqui está mostrado aqui uma diferença significativa do desempenho de animais infectados quando comparado com animais controles agora quando eu imunizo com o pool de imunógenos onde seja tem a resposta anti-inflamatória misturada com inflamatória eu tenho uma melhora de desempenho quando eu uso o pool de resposta inflamatória eu não tenho essa melhora de desempenho e quando eu tenho o pool de resposta T2 eu tenho a melhora de desempenho de novo então a resposta dos animais a imunização pode não só melhorar o desempenho cognitivo em termos de memória de animais normais quanto recuperar ou prevenir o déficit cognitivo que é gerado nesses animais pela infecção experimental por uma malária não complicada de novo eu não estava dando ênfase aqui eu quero lembrar a vocês que embora esse seja um parasito susceptível ao desenvolvimento da malária cerebral e esse parasito seja um parasito que pode gerar malária cerebral nenhum desses animais foi deixado evoluir a infecção a ponto de ter alterações histopatológicas e mesmo parasitológicas compatíveis com malária cerebral e mesmo assim eu tenho déficits cognitivos que são recuperáveis ou preveníveis pela imunização reparem também que interessante esse estudo onde eu avaliei o comportamento do tipo ansioso nesse teste não naquele teste de locomotividade no campo aberto que não é considerado tão específico assim vocês se lembram que não foi conclusivo que a gente viu mas aqui foi no campo claro e escuro que é muito sugestivo e muito específico de comportamento do tipo ansioso reparem que nos animais normais os animais normais definem o padrão do que seja não ansioso vamos dizer assim e a imunização não gera nenhuma alteração desse comportamento eles não são mais ansiosos porque eu imunizei nem menos por outro lado quando eu infecto esses animais reparem que o tempo na zona clara cai e mostrando um comportamento do tipo ansioso que é revertido se eu imunizo os animais com o PUL com o PUL e com antígenos T2 esse padrão anti-inflamatório mas não com padrão T1 a Pamela Gonçalves chegou no laboratório há um ano está fazendo o mestrado dela e está caracterizando sob o ponto de vista cinético dinâmico esses déficits cognitivos e ela está estudando não só no oitagésimo dia como a Luciana fez mas no décimo segundo dia logo depois que eu acabo de tratar os animais e no dia 145 depois de tratar ou seja quase cinco meses depois dos animais serem tratados e reparem que eu já tenho essa alteração de memória de habituação percebida aqui se lembra que o Openfield 1 e o Openfield 2 se traduz sempre numa exploração menor do campo aberto porque os animais estão vamos dizer assim habituados àquele campo aquele ambiente nos animais infectados eles não percebem esse campo no qual ele já esteve como um campo familiar e ele explora do mesmo jeito tem que ter um déficit dessa memória de habituação já detectado no 12º dia mas esse padrão não se reproduz com cinco meses depois você vê que aqui ele tem uma resposta onde ele já volta a reconhecer aquele campo como o campo que ele já esteve tá bom esse é o teste de longa duração com reconhecimento de objeto aqui você tem em cima a sessão treino com um reconhecimento semelhante dos objetos familiares tanto no 12º dia como quase cinco meses depois e reparem que esse déficit de memória de longa duração traduzido pelo reconhecimento de objetos ele já é patente já é observado 12 dias depois do tratamento e permanece 145 dias depois tá bom então ele aparece cedo e parece que é longa duração no comportamento do tipo ansioso no campo claro e escuro eu tenho também uma desculpa eu tenho também um o teste normal no 12º dia perdão o teste o teste normal no 12º dia ou perdão um déficit um teste prejudicado no 12º dia ele repara que ele aqui gasta menos tempo no campo aberto ele 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 me desculpe gente ele no 12º dia vocês veem que os animais exploram tanto o campo aberto no primeiro dia quanto no segundo dia é igual ou seja ele não vê não reconhece como um campo que ele já teve que ele reconhece como familiar no centésimo ele volta a reconhecer como um campo familiar e anda menos tempo quando eu analiso a distância percorrida eu tenho um padrão semelhante tanto no décimo segundo dia quanto no centésimo quadragésimo quinto dia e no campo claro e escuro eu tenho resultados contraditórios porque eu tenho um flagrante reconhecimento de um flagrante perdão diminuição do tempo no campo claro no centésimo quadragésimo quinto por outro lado um aumento do número de transições do escuro para o claro eu quero dizer que não demos muita importância para isso aqui porque nesse experimento os animais normais ficaram muito parados no campo claro por alguma razão então o número de transições entre escuro e claro ficou comprometido porque quando comparado com eles qualquer número de transição era aumentado comparativamente esse aqui é o teste de reconhecimento de objetos já que a gente está fazendo um ensaio de imunização que pode modificar o padrão de resposta neurológica em animais infectados que tem déficit em animais normais a gente também pensou que em vez de dar um número tão grande de imunógenos seria interessante que a gente diminuísse a gente quando usa os imunógenos do tipo 2 a gente já tem uma diminuição substancial do número de imunógenos a gente passa de 6 ou melhor de 5 para 3 mas a gente se perguntou será que se a gente der uma vacina que seja usada em humanos que seja segura e que seja incluída nos programas no programa ampliado de imunização do OMS no programa nacional de imunizações brasileiro será que essa vacina pode ser usada depois de uma crise de malária para garantir melhora do desempenho cognitivo escolar de crianças por exemplo então a gente testou esse mesmo protocolo não só em animais controle normais normais sendo imunizados com essa vacina X quanto animais infectados que também são imunizados depois do tratamento com a vacina X e reparem que em esses casos eu tenho melhor do desempenho cognitivo em termos de memória quando eu uso uma só vacina como imunógeno então as conclusões parciais que a gente considera que está autorizado a apresentar com esses dados são primeiro que camundongos que são vulneráveis são susceptíveis a malária cerebral como humano é susceptível a malária cerebral após infecção por plasmódio falcíproo apresentam déficit de memória de longo prazo e fenótipo de comportamento ansioso 80 dias depois do término de tratamento de um episódio de malária não complicada vejam só existem estudos que fazem uma transposição desse número de dias de pós-infecção num camundong para o número de o tempo depois de uma infecção na situação humana um animal como um camundongo tem uma duração de vida infinitamente menor infinitamente não mas quase 70 vezes menor do que um animal da nossa espécie no homo sapiens então a extrapolação desses dados nos faz concluir que é como se eu tivesse hoje um episódio de malária não complicada por plasmodium falcíparo guardadas todas as dividas proporções e eu estudasse parâmetros de comportamento nesse indivíduo cerca de 7 a 8 anos depois dele ter tido essa malária e perceber eu perceberia alterações comportamentais nesse indivíduo então isso evidentemente permanece a ser demonstrado mas essa extrapolação sugere que a gente pode fazer essa experiência sob o ponto de vista da dinâmica desses déficits os déficits de memória parecem estar presentes já tão rapidamente quanto 10 dias depois do tratamento e permanecem por até 5 meses depois do tratamento e ao passo que a ansiedade parece que tem surgimento mais tardio e é detectado só nos dias 77 e 145 dias do tratamento por outro lado a coisa que nos está excitando mais nesses dados é que a imunização tanto com o pool de imunógenos que contém antígenos do tipo T2 quanto só imunógenos do tipo T2 e mais recentemente com esse estudo preliminar feito pela Pamela parece demonstrar também que uma só vacina que induz uma resposta do tipo T2 pode melhorar a memória de longo prazo de camundongo não só disso quanto recuperar a manifestação tardia de déficit de memória e inibir o comportamento ansioso do camundongo previamente infectado por plasmódio berguiana você se lembra que eu estava dizendo que podia prevenir ou recuperar a manifestação de déficit de memória agora que a gente já sabe que esse déficit aparece no 12º dia é recuperar mesmo não é prevenir porque quando a gente imuniza os animais eles já têm esse déficit constatado no 12º dia depois do tratamento essas são as perspectivas do grupo muito grosso modo a gente quer aprofundar o estudo da dinâmica desses eventos como conhecer o padrão de expressão de moléculas e de genes associados não só a resposta imune quanto a genes expressos e de comportamento e correlacionando ele com padrões de comportamento queria terminar fazendo uma homenagem me permitindo uma homenagem a esses dois neurocientistas que são colegas e amigos foi com eles que a gente montou uma pós-graduação no início do ano 2000 até 2010 formando 13 doutores na Universidade Federal do Pará na Universidade do Estado do Pará e no Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância e Saúde e eu digo que devo a eles muitas dessas reflexões e do resultado desses trabalhos que a gente está mostrando parcialmente aqui então aqui a equipe a Aline e a Carol que são alunas de iniciação científica a Beatriz e a Pâmela que são mestrandas a Raquel e a Luciana que são pós-docs e o Paulo e a Flávia que são pesquisadores e colaboradores do Marcelo Pelagio colegas do Dependimento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Guilherme Werneck da UERJ e aqui a nossa equipe do laboratório é isso gente esse aqui é o livro que eu já mostrei para vocês que pode ser adquirido nessa livraria editora da FiuCruz muito obrigado estou disposto a responder as perguntas disponível para responder as perguntas de vocês e agradeço pelo tempo que vocês passaram me ouvindo muito obrigada professora nós que agradecemos